Eu vou te dar um beijo no pão, vou te dar mais um, mais um, mais um, mais um Eu vou te dar um beijo no pão, vou te dar Eu vou andando no espaço, eu vou andando com os braços Eu cheiro no cangote, eu gritando de amaz Você tá jovem na linha, eu tô também Quando tiver em dó, eu te juro e te amarei Eu vou andando com os braços, eu cheiro no cangote Eu vou andando de amaz Você tá jovem na linha, eu tô também Quando tiver em dó, eu te juro e te amarei Eu me libera, né? Você tá jovem na linha, eu tô também Eu vou andando com os braços, eu tô também Eu vou te dar um beijo no pão, vou te dar mais um, mais um, mais um Eu vou te dar um beijo no pão, vou te dar mais um, mais um, mais um Eu vou te dar um beijo no pão, vou te dar